Posso pressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Com a minha mente voa mil lugares Imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior do que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar o meu valor Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Liberdade Nova era vai chegar Energia Tenho para usar E com alegria de viver Ninguém vai me deter Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Vencer